Era uma manhã daquelas que começam com o céu tingido de laranja e rosa quando uma multidão se aglomerava ao redor do Monte Gólgota. No meio da terra árida, erguia-se a cruz onde Jesus seria crucificado. O centurião, destacando-se entre os soldados romanos pela sua imponência, observava tudo com atenção enquanto se preparavam para executar a sentença. O que se seguiu foi um momento de intensidade indescritível que deixaria todos os presentes marcados para sempre. De repente, um terremoto sacudiu o chão, fazendo com que todos se sentissem à beira do abismo. O sol, que acabara de nascer, pareceu escurecer, lançando uma sombra densa sobre toda a terra. Rochas se partiram com estrondos que ecoaram pelo ar. O centurião, acostumado à dureza da guerra, sentia um calafrio percorrer sua espinha. Nunca antes ele tinha presenciado algo tão extraordinário. Ao olhar para o homem na cruz à sua frente, uma mistura de temor e admiração tomou conta dele. Então, ele proferiu estas palavras memoráveis. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54 Mas essa história está só começando. Hoje, vamos mergulhar fundo na vida desse personagem enigmático, o centurião. Vamos descobrir quem ele era, qual era seu papel e o que aconteceu com ele após a crucificação e morte de Jesus Cristo. Mas antes de começarmos, confere se você já está inscrito no canal. Por que os próximos vídeos vão te ajudar a conhecer a Bíblia como você nunca viu antes? E sem mais, vamos começar! Nas forças romanas, a posição de centurião era de grande destaque e responsabilidade. Era um posto desejado por muitos, mas alcançado por poucos. Para chegar a tal patamar, era necessário não apenas coragem e habilidade militar, mas também disciplina rigorosa e lealdade inabalável ao império. O centurião era o comandante de uma centúria, uma unidade composta por cerca de 100 soldados, e sua autoridade era absoluta dentro desse contexto. Como um oficial romano, ele fazia parte de uma máquina militar que frequentemente impunha a lei e a ordem pela força, muitas vezes através de métodos brutais como a crucificação. Um soldado que aspirava ao posto de centurião precisava demonstrar não apenas bravura em combate, mas também habilidade estratégica e liderança natural. Ele tinha que ser um exemplo para seus homens, inspirando-os a seguir suas ordens sem questionar. Disciplina e obediência eram valores fundamentais para um centurião, e ele esperava o mesmo de seus subordinados. O centurião era uma figura respeitada e temida dentro do exército romano. Sua coragem e inteligência eram admiradas por seus superiores, e sua habilidade em liderar homens na batalha muitas vezes determinava o resultado de uma guerra. Ele não apenas comandava suas tropas no campo de batalha, mas também era responsável por manter a ordem e a disciplina entre seus soldados durante os períodos de paz. Durante a crucificação de Jesus, os soldados romanos desempenharam um papel crucial na execução, seguindo ordens e mantendo a ordem durante o processo. Enquanto muitos deles estavam acostumados a lidar com condenados e execuções, o evento que testemunharam naquele dia foi incomum e perturbador, deixando uma marca inesquecível em suas mentes. Enquanto Jesus sofria na cruz, os soldados não apenas o crucificaram, mas também lançaram sortes pelas suas vestes, uma prática comum na época para dividir os pertences dos condenados. O Evangelho de João, capítulo 19, versículos 23 e 24, detalha. Então os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e as repartiram em quatro partes, uma para cada soldado e também a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida de alto abaixo. Disseram, pois, entre si, não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assim procederam os soldados. Mesmo sendo humilhado e desprezado, Jesus manteve sua postura ao longo de sua vida. Ele enfrentou muitas injustiças, mas talvez nenhum momento tenha sido tão marcante quanto o seu julgamento e crucificação. Diante das falsas acusações, do escárnio e da violência, a reação de Jesus revelou não apenas sua inocência, mas também sua natureza divina. Desde o momento em que foi levado perante o sumo sacerdote e o sinédrio, Jesus enfrentou uma série de acusações inventadas. Porém, ele nunca perdeu sua serenidade e dignidade. Enquanto era interrogado e insultado, ele manteve o silêncio, respondendo apenas quando necessário. Sua calma diante das provocações era desconcertante para seus acusadores, que esperavam uma reação mais emocional. Em Mateus capítulo 26, versículos 62 a 64, Jesus é questionado pelo sumo sacerdote sobre suas acusações, e sua resposta é uma afirmação direta de sua divindade. Tu o disseste, respondeu-lhe Jesus. Contudo, eu vos declaro que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essas palavras não apenas reafirmam sua messianidade, mas também apontam para sua autoridade divina. Durante seu julgamento perante Pilatos, Jesus enfrentou mais acusações injustas, mas novamente respondeu com calma e resignação. Mesmo diante das exigências da multidão por sua crucificação, ele permaneceu sereno, recusando-se a se envolver em disputas inúteis. Ao ser açoitado, coroado de espinhos e ridicularizado pelos soldados romanos, Jesus suportou tudo com dignidade e humildade. Sua postura silenciosa diante da violência contrastava com a brutalidade de seus algozes, revelando sua força interior e sua confiança na vontade do Pai. Durante sua crucificação, Jesus continuou a demonstrar compaixão e perdão, mesmo em meio ao seu próprio sofrimento. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele diz Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras mostram sua disposição de perdoar até mesmo aqueles que o crucificaram, revelando seu amor incondicional por toda a humanidade. O centurião estava perto de Jesus, garantindo que a sentença fosse cumprida e testemunhando todas as ações e reações de Jesus. Enquanto isso, a natureza ao redor começou a agir de maneira incomum. Um terremoto sacudiu o chão, fazendo com que as pessoas se encolhessem de medo. Ao mesmo tempo, uma escuridão densa cobriu a terra, mesmo durante o dia, obscurecendo o sol e lançando uma sombra sobre a paisagem. Esses eventos naturais foram interpretados como sinais divinos, evidenciando a gravidade do que estava acontecendo naquele momento. Além disso, após a morte de Jesus, aconteceu algo ainda mais extraordinário, a ressurreição dos santos. Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, relata Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que haviam adormecido foram ressuscitados. E, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse fenômeno só aumentou a sensação de que algo divino e sobrenatural estava acontecendo naquele momento. Mesmo para um soldado romano experiente e endurecido como o centurião, a crucificação de Jesus foi um evento fora do comum. Apesar de estar acostumado à brutalidade e à crueldade da vida militar, esses eventos foram profundamente perturbadores. Eles testemunharam não apenas a morte de um homem, mas também sinais e maravilhas que desafiaram sua compreensão do mundo. O terremoto, a escuridão e a ressurreição dos santos os deixaram atordoados e questionando suas próprias crenças e convicções. Nada se comparava ao que ele viu naquele dia sombrio no Monte Gólgota. Nesse momento, o centurião olhou para o homem na cruz com um olhar que ia além do físico. Ele reconheceu uma presença divina, algo que estava além de sua compreensão humana. Ele começou a questionar suas crenças e convicções, confrontado com a possibilidade de que, talvez, aquele homem fosse realmente o Filho de Deus. Mesmo diante de toda a brutalidade e crueldade que ele tinha testemunhado ao longo de sua carreira, a crucificação de Jesus foi diferente. Foi um evento que desafiou todas as suas noções pré-estabelecidas sobre o que era possível. Os acontecimentos daquele dia marcaram sua mente. Enquanto ele observava o homem crucificado, ele murmurou para si mesmo. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Deixando escapar um suspiro profundo, ele nunca tinha visto nada assim antes. Mesmo nos momentos de tortura e sofrimento, Jesus irradiava uma aura de paz e serenidade que transcendia tudo o que o centurião já tinha experimentado. Enquanto o centurião permanecia ali, contemplando o que tinha testemunhado, as palavras de Jesus ressoavam em sua mente. Ele se lembrou das acusações injustas, do julgamento precipitado, da multidão enfurecida clamando por sangue. E ainda assim, diante de todo esse sofrimento, Jesus perdoou em silêncio, aceitando seu destino com dignidade e compaixão. O centurião se viu questionando tudo o que pensava que sabia. Ele tinha sido treinado para obedecer as ordens de seus superiores sem questionar. Mas agora, ele se via questionando tudo. Este homem na cruz não era um criminoso comum. Ele era inocente. Ele era o Filho de Deus. Enquanto a multidão se dispersava e o sol voltava a brilhar no céu, o centurião permaneceu ali, perdido em seus pensamentos. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia. Ele tinha testemunhado algo que mudaria o curso da história para sempre. E ele sabia, no fundo de seu coração, que jamais poderia esquecer o que tinha visto. Naquele monte chamado Golgotha, em um mundo marcado pela guerra e pela violência, ele reconheceu a divindade em meio à dor e ao sofrimento. E essa revelação mudou sua vida para sempre. Depois de testemunhar os eventos extraordinários que rodearam a crucificação de Jesus, o centurião romano, que na tradição católica ficou conhecido como São Longuinho ou Longinus, passou por uma transformação espiritual profunda que mudaria o rumo de sua vida para sempre. De acordo com essa tradição, o centurião, agora conhecido como São Longuinho, abandonou sua vida de soldado romano para seguir Jesus. Ele renunciou ao poder e à glória terrenos em busca de verdadeira paz e significado espiritual. Sua jornada de fé o levou a uma vida de serviço e testemunho, pregando o Evangelho e compartilhando a mensagem transformadora do amor de Cristo. Um fato interessante sobre o centurião é que ele foi um dos primeiros gentios a reconhecer e proclamar a divindade de Jesus. No contexto da sociedade judaica da época, onde a maioria dos primeiros seguidores de Jesus eram judeus, o testemunho do centurião, um oficial romano, é notável. Isso destaca a universalidade da mensagem de Jesus e sua capacidade de tocar corações além das fronteiras étnicas e culturais. O reconhecimento do centurião como um líder militar romano também mostra que o Evangelho não é exclusivo para uma determinada classe social, mas está disponível para todos, independentemente de sua posição na sociedade. No entanto, sua decisão de seguir a Cristo teve um custo. Longuinho atraiu a ira das autoridades romanas, que o viam como uma ameaça à ordem social e à estabilidade. Ele foi interrogado, ameaçado e, finalmente, torturado para que renunciasse à sua fé e parasse de pregar. A tradição conta que Longuinho foi submetido a um martírio brutal por sua fidelidade a Jesus Cristo. Ele foi torturado de forma cruel, tendo sua língua arrancada para silenciá-lo e seus olhos removidos para cegá-lo do Evangelho. Essas torturas visavam não apenas causar dor física, mas também intimidar e aterrorizar outros seguidores de Jesus, servindo como um aviso contra aqueles que desafiassem a autoridade estabelecida e se opusessem ao sistema de crenças predominante. Apesar do sofrimento indescritível, Longuinho permaneceu firme em sua fé e devoção a Jesus Cristo até o último momento de sua vida terrena. Sua coragem e resistência diante da perseguição inspiraram inúmeros cristãos ao longo dos séculos, fortalecendo sua fé e dedicação ao Evangelho. Assim, São Longuinho é considerado um dos santos auxiliares, um grupo de santos venerados pela Igreja Católica Romana. A devoção a São Longuinho cresceu ao longo dos séculos, especialmente entre os fiéis que buscam sua ajuda em questões de saúde, particularmente relacionadas à visão. Existe também uma lenda que diz que São Longuinho, o centurião, foi o mesmo soldado romano encarregado de supervisionar a crucificação de Jesus Cristo no Calvário. Antes de presenciar os eventos da crucificação, Longuinho teria uma deficiência visual. No entanto, ao perfurar o lado de Jesus com a lança, como descrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, algumas versões da lenda afirmam que o sangue e a água que saíram da ferida de Jesus tocaram os olhos de Longuinho, restaurando sua visão instantaneamente. Esse milagre, juntamente com todos os outros fatos ocorridos, teria levado Longuinho a reconhecer a divindade de Jesus e a se converter ao cristianismo, tornando-se um seguidor. Portanto, a devoção a São Longuinho como protetor dos olhos e das questões relacionadas à visão pode estar relacionada à lenda de que ele teria uma deficiência visual antes de perfurar o lado de Jesus com a lança e que, após o evento, sua visão teria sido restaurada. Essa crença levou muitas pessoas a procurarem a interseção de São Longuinho em questões de saúde ocular e outras necessidades relacionadas à visão. Vale reforçar que essa identificação faz parte de várias tradições cristãs, mas não encontra respaldo bíblico nenhum. A história do centurião é um lembrete poderoso do impacto transformador que o encontro com Jesus pode ter em nossas vidas. Esse oficial romano, cujo dever era garantir a crucificação de Jesus, testemunhou eventos extraordinários que o levaram a proclamar. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Seu reconhecimento da divindade de Jesus não foi apenas uma observação casual, mas o resultado de um coração tocado pela graça divina. A partir desse momento crucial, a vida do centurião mudou para sempre. Sua jornada espiritual o levou a abandonar sua antiga vida e seguir os passos de Jesus, tornando-se um seguidor do Evangelho. A transformação do centurião nos ensina que não importa quem somos ou qual foi nosso passado, o amor redentor de Jesus tem o poder de nos libertar, curar e nos conduzir a uma vida de propósito e significado. Assim como o centurião, você pode encontrar esperança e salvação ao se render ao amor incondicional de Cristo. Que a história do centurião te inspire a buscar sua verdadeira identidade em Cristo e a viver uma vida que reflita seu amor e graça para com os outros. Que assim como ele, você possa reconhecer e proclamar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e que em seu nome encontre perdão, restauração e vida eterna. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like para que ele alcance outras pessoas. Deus te abençoe!